O Senhor, Tu és o meu pastor Nada vai me faltar Estou sofrendo, estou do vale Vem me consolar Todos os dias sinto Tua bondade, a misericórdia me seguindo Eu não temerei E a vitória alcançarei Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo preciso descansar Jesus leva minha alma Às águas tranquilas E pelos verdes pastos Comigo vem ficar Em Ti vou descansar Senhor, eu sei que tudo Tem seu tempo aqui O meu momento é de pranto Mas a alegria vai chegar Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo preciso descansar Jesus leva minha alma As águas tranquilas E pelos verdes pastos Comigo vem ficar Em Ti vou descansar Mas eu tenho que esperar Mas eu tenho que esperar O tempo passar Durante esse tempo Durante esse tempo preciso descansar Jesus leva minha alma Às águas tranquilas E pelos verdes pastos Comigo vem ficar Em Ti vou descansar Em Ti vou descansar Em Ti vou esperar Amém.